Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe. Você que já conhece e curte o meu trabalho, já deixa o seu like. Você que é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal, que tem conteúdo muito legal sobre miniaturas. Como desse vídeo, que eu vou fazer para você a montagem de plástico modelismo de um helicóptero russo, que você vai conferir aqui no vídeo. O plástico modelismo é muito legal, porque ele te retorna uma miniatura muito rica em detalhes. Então, chega de papo. Logo depois da vinheta, bora para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.